Alô, meus amigos, boa tarde a todos vocês que estão aí acompanhando conosco na nossa TV Horizon. Estamos aqui hoje começando, em breve, um show-match entre a equipe da PH, que vocês podem ver na telinha de vocês, e a equipe da DST. Pra quem não me conhece, é muito prazer, eu sou o Temujin, mais conhecido como Gê Macedo na comunidade, de Loozinho BR, e comigo na bancada eu vou ter, meu amigo, aquele camarada que tem aquele sotaque, que de longe você percebe de onde aquela peste é, meu amigo Bruno, da equipe King. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Temujin, obrigado aí pelo carinho, pela amizade, por tudo aí que você acabou de dizer pra mim aí, eu me sinto muito honrado em ser apresentado dessa forma. Brincadeira, meu camarada, brincadeira, essa parte que era eu e o Bruno aqui, estamos na bancada de narração aqui da equipe da TV Horizon, vou estar fazendo a parte de narração, meu amigo Bruno fazendo a parte de comentários, e hoje será um show-match de duas equipes que vão participar do próximo Campeonato da Chapelaria que vem por aí, que será o Campeonato da Chapelaria do Gladiator, não é isso, Bruno? Exato, vai ser a Gladiator, a gente tem aí 12 times já registrados na Gladiator, e esse aqui vai ser o primeiro show-match, o que antecede o torneio, antes do torneio começar, a gente vai abrir aqui, apresentar os jogadores, apresentar também a nossa ideia da Horizon TV e o que mais vai vir por aí. Beleza, Bruno, agora pra galera aí, pra galera saber quem é que está jogando, apresenta os times aí, por gentileza. Vamos lá, vamos analisar, vamos começar aqui pela The Standard Team, que é a DST, inicialmente a tag deles era o DT, e eles mudaram aí pra DST, não sei se tem algum duplo sentido, eu não sei como é que é, mas é bem interessante aí, você vê aí todo mundo com tag, todo mundo bem organizado, né, Timurinho? Eu achei interessante que eles mudaram pra DST fazendo uma menção às famosas doenças sexualmente transmissíveis, sempre bom vocês se protegerem, amigos, sabemos que tem bastante menores aqui na stream, mas amigos, todo mundo que já passou dos 13 anos e encostou o pé no chão, sabemos que já está fazendo bastante coisa que todo mundo conhece, então fiquem atentos, dimensões da DST, protejam-se sempre. Verdade, e o pior aqui que eu ouvi alguém falar aqui no chat aqui, no meu chat aqui, é o PH pode ser preservativo. Não dá pra entender esses caras, velho. Ah, até que o PH teve uma excelente menção por Preserva Imen, vocês amigos de casa que estão assistindo aí também, Preservem o seu. Então acho que pra gente começar a analisar primeiramente aqui as lives, vamos aqui começar pela DST, tem aí o Prod, e o Sonic, que está ali com a tag no nome de Ash, são os dois scouts. Pra Homer temos o Po, o Kauin será o Homer, desculpa aqui, perdão, eu li errado, o Kauin será o Homer, o Shub será o Pocket, o Nemesis vai ser o Demoman, e o Gohan vai ser o médico. Galera, acho que teve um pequeno problema aqui, acho que a minha HUD está bugada, eu errei aqui, eu admito pra vocês o meu erro aqui. É só um momentinho que a gente vai dar pra trocar isso aqui. Eu tô achando que fizeram uma troca de nomes ali, cara. Sim, fizeram uma troca, não tô entendendo ali. Acho que eles estão zoando, na verdade, né, cara. Não sei se eles vão trocar de lado, não tô entendendo muito o que está acontecendo. Pediu pra trocar de time. Bom, trocar de lado, não sei exatamente o porquê. É só trocar de lado, trocar os times, exatamente, é trocar os times, porque assim, é... Acho que devido a HUD, né, pra poder fazer a apresentação da HUD da maneira correta, né. Exato, foi o que aconteceu. Aconteceu ali, por isso que até eu me embananei aqui. Mas vamos aqui, voltar aqui. O que eu tava falando é o Sonic e o Prod. O KSZ é o Homer. O KSZ hoje vai estar aí jogando pela DST. O Po é o Pocket. O Nemesis é o Demon. E o Gohan é o Médio. E pelo lado da... Psicodélico e Hurricane, que é a PH, Temos aí Chavin e Imrog, são os Scouts. O Kawin é o Chub, vai ser o Pocket. O Mega é o Demoman. E o Lug, aí o nosso querido Lug, vai jogar de médico hoje. Temos gente assim, cara. Cara, pelo que você vê aí, tanto no mix, algumas coisas assim que a gente vive jogando, né, quem é que você acha que vai brilhar em cada time, né? Qual é o jogador que se destaca em cada time, assim, na tua opinião, cara? Eu não vou dizer jogador, eu vou dizer jogadores. Porque pelo pouco que eu joguei de mix, né, pela minha pouca experiência, que é bastante pequena a minha experiência, naquela coisa assim, muito grande, né? Mas o pouco que eu joguei em mix aqui, que eu vi uns camarada meio baloso, vamos colocar assim, pro nível que nos encontramos no momento, eu vou setar o nome dos soldiers de ambos os times. Ambos os times. O Kavin e o Chub, que tá jogando pelo lado azul, pela equipe PH. E o KSZ e o Po. O Po realmente eu não vi. O Po pra mim é um camarada que eu tô colocando junto nas cartas também, porque eu ia aceitar o nome dos outros três soldiers. Porque eu já vi eles jogando de soldier, eu vi a mira que os camaradas têm em relação a predict e derivados, eu achei até boa. Lembrando, não estamos falando assim, nossa, que o pessoal aqui no TF2 tem um ego bem inflado no quesito, pô, esse camarada é muito ruim. Tô falando de um nível de uma forma geral. Fazendo uma análise geral, comparando quem vai jogar contra quem. Então, na minha opinião, o Po, eu vou colocar ele como agregado na história, porque eu realmente não o conheço, mas acredito que os três outros soldiers aí que vão jogar vão ser os camaradas que vão aparecer no game, na minha opinião. É o KSZ, a ADM do KSZ vem crescendo muito, o KSZ vem fazendo bons mix, bons logs aí, contra o pessoal que joga na Elite também. Então, ele pode surpreender também pelo lado da DST. Agora, pelo lado da equipe da PH, eu acho que o Chavin aqui, o nosso querido Chavin, ele pode mandar umas palas no que pensa aí. Eu já vi o Chavin jogando, o Chavin tem boa mira também, o Chavin tem sense. Então, pelo lado da PH, todos ali, cara, eu acho que todos ali vão jogar bem ali. Mas, assim, de destaque, eu destaco esses dois jogadores. O Chavin pelo lado da PH, o PSZ pelo lado da DST. O Prodigy também ali, faz uma boa off-class de sniper, mas a gente, não é 100% que ele vai jogar de sniper aí, a gente não sabe como vai ser, que não será a... dos jogadores, né? A gente vai ver aí como é que fica. Deixa eu só te cortar um pouquinho, Bruno, que mandaram aqui um aviso pra mim aqui no chat, nosso amigo Ozai aqui, tá acompanhando tudo. Meu amigo Skeld, que jogou o campeonato lá de campus, que eu tive o prazer de narrar. Jogou o campeonato também da Warriors Game House, quando eu narrei pela Warriors Game House, mandou um salve, gianzeira, manda abraço. Amigo Skeld, um forte abraço pra você, meu amigo, tamo junto, saudade de jogar um LOLzinho, sei que eu estou sumido, mas eu tô fazendo umas coisinhas extras aqui no TF2, depois eu vou fazer uma divulgação à parte, se o nosso amigo Bruno permitir, mas é isso aí, eu tô um pouco sumido do LOLzinho, vou voltar, não se preocupe, meu amigo, um forte abraço, Skeld. Nossa, joguei não, fui campeão, eu esqueci, foi 3x0 em cima da equipe da Arcade, largou o aço em cima dos caras com força, excelente suporte aí, tô doido pra ver você nos próximos campeonatos, meu camarada, tamo junto, um forte abraço, amigo Skeld, é nóis, meu camarada. agora Bruno, passo a palavra pra você de volta. Bom, é exatamente, é exatamente isso que eu queria falar aí, sobre as duas equipes. Eu queria também falar aí pro João, João, temos um feedback aqui da comunidade, que estão falando que o jogo tá um pouco alto, o som do game. Parece que alguém crashou ali, para a equipe da PH, não sei, deixa eu ver. Alguém foi o Sonic, foi o Sonic, da LSD, foi o Sonic. Temos que aguardar os camaradas se posicionarem, todo mundo ficar preparado para poder meter a bala. Lug, né cara, Lug tá jogando, aí, na moral, eu só conheci o Lug, eu vou ser bem sincero, eu só conheci o Lug, por, por servidores de Turbine, cara, nunca imaginei que o Lug fosse estar no competitivo, não tô desmerecendo o cara, vai ressaltar, mas é porque eu só lembro do Lug, tipo, associação do nome Lug, eu lembro sempre do Turbine, tá ligado? Eu não consigo associar ele ao competitivo, é até estranho ver ele jogando em time de competitivo agora, cara. É, o Lug, ele tem vários servidores, né, pela comunidade, né, depois que ele entrou na chapelaria, agora o Lug é gerente, né, da chapelaria, depois que o Lug entrou na chapelaria, ele focou bem mais no competitivo, né, tanto na parte de administrar, na parte de ajudar, quanto na parte de jogar também, então, assim, é aquela, aquela coisa que a gente fala sempre, né, tem, tem a galera que tem, que não joga competitivo, tem o maior medo de jogar, tá ligado? E aí você vê o Lug assim, né, um cara que vivia no pub, aí vivia no turbine, nos turbines da vida, nos high towers da vida, e tá aí jogando competitivo, e tá jogando bem, né, cara? Viu o Lug jogar de médico aí, mas eu tive o prazer, né, de ver esses caras jogando assim, e vi que o Lug também tem jogado muito bem, assim, cara, pra um cara que veio do pub assim, tá jogando dessa forma, é muito bom ver essa ascensão na comunidade. É, eu tava, por exemplo, eu tava conversando com um camarada que vai jogar aqui, que eu não vou identificar nomes, que eu não identifico nomes, até que a pessoa me permita, eu conversei com um desses camaradas que estão jogando aí, ele também falou, pô, que estranho, cara, eu jogava pubão, era ruim pra caramba, que não sei o que, e de repente tem um show match, e uma equipe vai jogar, boa pra estar sendo extremado, eu falei, cara, é aquilo, velho, você joga, treina, você gosta do jogo, a parada acontece, ainda mais TF2, TF2 é um jogo muito complicado, pra quem tá começando, não tem muita noção de FPS, é muito difícil, por exemplo, o TF2 diferente do CS 1.6, o TF2 é da época do CS 1.6, pra essa galera lembrar, o TF2 não tem radar, e a galera, a maioria dos jogadores de TF2, de uma forma geral, eu não vou citar nomes, eu falo geral mesmo, a galera, não tem tanta audição, eu vejo que o pessoal joga muito igual um cavalo, saca, bota aquela trincheira na cara, segura o W e vai, e falta um pouco de audição, falta um pouco de noção, então o jogo em si, por si só, é difícil, ou você se dedica, tá ligado, pro jogo rolar e você melhorar, ou esquece, né meu camarada, o troço não vai pra frente, o pessoal tá falando, a gente tá falando demais, acho que a gente vai começar esse negócio logo, né cara, vamos começar que eles estão prontos já, vamos lá, então beleza, Bruno, dá um sinal pro pessoal aí, pede pra galera botar o F4 ready, que em breve vamos começar, meus amigos, F4 aí, go, 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 vamos lá, vamos iniciar aqui agora, deram o F4, temos gente, começamos agora, beleza, vamos ver agora, como é que vai ser o desenrolar dos rollouts, aquela coisa básica de sempre, vamos ver quem é que vai chegar primeiro, já estou aqui com a telinha já no meio, minha câmera aqui normal já foi pro meio, enquanto isso vocês estão acompanhando a tela da galera, vamos ver quem é que vai chegar, nossa senhora, Nemesis fez um excelente rollout, já comparecendo ali, fazendo ali o call em cima do Contain, enquanto isso, Kavin fez a aproximação do esgoto, mas a equipe da PH vai fechar, Kavin vai ser engolido, foi destruído, já perde um equipe azul, perde dois agora, a equipe da PH, eles vão sendo fechados, encurralados, só não estou entendendo por que a equipe da TSD está tão recuada, vai fazer a abertura agora para cima deles, eles vão ter que recuar, o dano vai acontecendo para cima da equipe da PH, estou até gaguejando aqui, que nervoso, só que sabe no ponto agora, né cara, a equipe da PH está ali, foi entregue, mas agora o jogador, três jogadores, já caiu da equipe da PH, tem que recuar, enquanto isso, olha só que diferença amigo Bruno, a equipe da TSD já tem Uber, enquanto o Lug está aí com 80%, é cara, foi aquela situação que eu te falei, é porque assim, eita ligaram o Critz, ah tá explicado, eles tinham o Critz ligado, não me atentei, o pequeno Critz já cai três, agora a equipe da PH, o Lug dropa meu amigo Lug, quase vai ser um wipe agora, aí Chavin agora nasceu, a equipe da PH, da TSD perdão, vai fazendo aquele avanço, o Nemesis agora chega, faz a aproximação, não deixa o Chavin fazer uma Sentry, o Chavin deveria ter pego o Pyra dessa vez, mas não vai dar, só tem Chavin agora, Chavin vai ser abraçado, tá aí, 1x0 para a equipe da DST. Cara, foi muito, muito boa esse push, esse primeiro push da DST aí com o Critz, foi muito bom, porque eles surpreenderam, tanto que o Lug dropou, ninguém esperava, eu acho que houve um pouco de falta de comunicação, entre a equipe da PH, e aí a DST aproveitou muito bem, foi um round bem rápido, tivemos aí, o que, dois minutos de round, de primeiro round, então foi bem rápido. Nemesis agora faz a aproximação de novo, é o primeiro a chegar no mid, o Roman dessa vez não chegou, a equipe da PH, enquanto isso, você vê ali, o nosso amigo Poe, fazendo a aproximação dele, já está fechando ali em cima do esgoto, a equipe da PH tem a ciência, que o Poe está por ali, mas a equipe da PH também, vai ter que ficar recuado, já perderam um jogador, em troca do Poe ali, uma bagunça vai acontecendo, perde o Demoman agora, o Mags cai, já tem 3 down, a equipe da PH tem que recuar, nossa senhora, o Wimby Rock tentou fazer alguma brincadeira, mas não deu certo, enquanto isso, o Gohan já está com o seu Critz novo na mão, podem fazer a aproximação, o Lug está muito avançado, muito mal posicionado, pode tomar uma stick na meia da cara, com o Critz, olha só o dano para cima dele, já ligou o Critz, agora a equipe da DST, vai para cima deles, engorde eles, o Soldier fica com um penteiro de vida, cai agora, agora o Ash vai, faz a finalização com o Critz, quase meu amigo, vai ficar para o braço, a equipe da DST vai passando o trator fortemente nervoso, pisa no CP2, e agora amigo Bruno, o que será que vai acontecer, com esse Critz ainda na mão, da equipe da DST? Olha, eu vou ser bem sincero, eu creio que esse ponto aí, já está ganho já, até porque não tem condições aí, o Gohan tem 60% de vantagem, praticamente, para cima do Lug, 50% de vantagem, então, eles tem vantagem na Cura, vantagem na UGA, então cara, eu, essa é a questão de tempo, eles entrarem aí, você pode ver que a equipe da PH, não build a UGA, então o Lug ali, buildando muito devagar, ele já tem 70%, 70% de vantagem aí, vamos preparar para o push agora, vamos fazer a entrada agora, para o esquerdo, o Nemez já está com o seu crítico ligado, vai para cima deles, mas o que foi isso? Uau! Nossa cara, que defesa linda agora, um crítico completamente jogado, no lixo, tentaram fazer a abertura dele pela esquerda, não era um mau lugar, para fazer a abertura pela esquerda, mas eles deram aquele molezinho, né cara, de você verificar onde está acontecendo o spam, você tentar chegar junto, etc, mataram o médico, deixa eu ver, se eu quero matar o médico, acho que mataram o médico naquela entrada ali, o médico Gohan, ele está com pouquíssima vida, Lug meu amigo, você ficou para o abate, foi penalizado a equipe da PH, perdendo o seu médico agora, a DST vai tentar repuxar, fazendo ali a vantagem do Uber, temos 40%, talvez eles vão estar com 60% quando o Lug nascer, vamos ver como é que vai estar o desenrolar disso, a equipe da DST agora ganhou uma nova chance, para tentar repuxar, e tentar ganhar, esse segundo round, né amigo Bruno? É verdade, agora o Cauim, ele tentou ali, não sei o que ele tentou fazer, não tinha Uber, não tinha nada, o Cauim precipitou ali um pouco, e acaba que a DST tem vantagem de um player. Além de ter vantagem de um player, também tem a vantagem do crítico na mão, nossa, nossa, chavinho, tirou o Demis, que ia dar muito trabalho com suas sticks criticadas, a equipe da DST agora ficou meio perdida, já que eles não tem o Demoman deles na mão, parece que eles vão esperar Demoman nascer, eles sabem que a equipe da PH, tem que estar com o B na mão, demora um pouquinho para poder farmar, então eles ainda não resolveram entrar, olha só, faz a aproximação agora para cima ali, do lobby, deixa eu ver, o Emerog teve que recuar, a equipe da PH, ele está muito concentrado ali, no canto direito do mapa deles, a equipe da DST já tem 100%, eles tem total vantagem, é só entrar, igual agora o Nemez, o Nemez vai utilizando suas sticks críticas agora, o Lug tem que recuar, o dano vai acontecendo para cima dele, ele vai recuar o, nossa, caia de pentrem também, o Nemez agora se posiciona para poder ir para o Lash, nossa, mas que pipe na cara, meu amigo, está aí 2x0 para a equipe da DST, Temuginho, a gente está vendo, cara, porque a equipe da DST, além de estar jogando na base do Cris, está jogando também, em torno do Demo Man, você vê que o Nemez morreu ali, para o Chavinho, a equipe da PH não avançou, temendo o Cris, temendo tomar o wipe ali, porque já sabiam que a equipe da DST tinha over, não avançou, e o Demo voltou, e eles entraram com o Demo, e foi o Demo que fez estrago ali, na equipe da PH, então, está bem complicado, essa estratégia da PH, a DST está encaixando muito bem as jogadas, então, por isso que está todo mundo recuado ali no Tio, eles já tomaram conta ali, o Soldier não consegue subir no Hanground, então, está complicado aí, para os caras tentarem reagir. Você vê que o desenrolado rollout da equipe da DST está muito bom, né cara, tanto o Pou quanto o Nemez estão chegando muito rápido no mid, a equipe da PH não consegue responder esse rollout, vale ressaltar que a equipe da DST ainda está com seu crítico na mão, já caem agora dois da equipe da PH, olha só a aproximação deles, o crítico já está full, ligou já o crítico na mão do Ash, agora na mão do Vinicão, Vinicão bota o Soldier para correr, vamos fazer a aproximação ali pelo corredor agora da esquerda, o Vinicão tenta encaixar o dano também, vai cair o Demo Man agora, mas a equipe da DST perde dois, Carvin faz aquela aproximação e defesa do CP2, a equipe da DST agora fez uma aproximação muito desnecessária, avançou demais, o Carvin foi, fez a cobertura do ponto, olha só a equipe da DST agora faz a concentração em cima do ponto, mas a equipe da PH não chega junto, vale ressaltar que a equipe da PH tem o Uber na mão, eles têm que aproveitar essa vantagem, olha só o Carvin agora por trás, meus amigos, cai o Gohan, a equipe da PH agora tem tudo para poder recapar esse ponto e repuxar, vamos ver se vai rolar a força do Uber agora, o Lug foi obrigado a utilizar o Uber, o POR foi abatido agora, enquanto isso o Pred está ali atrás com o seu sniper, pode tentar fazer alguma coisa, quase rola um backup, o Vinicius faz o backup! Nossa Senhora, bom trabalho agora do Vinicius, cara, do Sonic aí, fez um lindo backup, a galera vacilou, foi todo mundo no segundo, cara, foi na euforia, todo mundo ali foi embora para o segundo ponto, esqueceram o Lash, esqueceram que não tinha o Homer, o Carvin ali fez a pick, e foi, todo mundo avançou, e o Lash ficou para ninguém ali, ficou complicado agora. Faltou a cobertura do lobby, né cara, o Process é um mapa muito complicado, porque possui dois, possui dois, dois flancos, né cara, olha só, agora a equipe da PH fez a aproximação por cima, faz o domínio de arregla, o salto, o POR agora para cima deles, mas o POR vai sendo muito alvejado, vai sendo penalizado, foi com pouquíssima vida, o POR foi abatido, enquanto isso a equipe da PH perde dois agora, olha a aproximação agora, do Vinicius para cima deles, Vinicius está tirando todo mundo, a equipe da PH vai sendo alvejada, já cai três agora, só tem três agora vivo, o Luke vai tomando muito espanto, tem que recuar, tenta acertar uma flecha para salvar, mas está aí, só sobrou Luke e Mags da equipe da PH, e DST mais uma vez, ganha o mid passando o trator. E você vê que a hora que o KSZ ficou capando o ponto, eles estão avançando com os dois scouts, eles têm vantagem, muita vantagem aí, Temuginho, 20% quase de vantagem, 15% agora, e agora sim, estão farmando, Temuginho. É, a equipe da PH está faltando essa noção de farmar, e dessa vez a equipe da DST fez uma alteração, agora que eu estou vendo aqui, eles estão com o Uber na mão, dessa vez é um tom de crítico, tom de Uber, vão fazer a entrada agora, olha só a equipe da PH, faz o domínio dele do lobby, faz a defesa, chega o Mirog, vai fazer a cobertura dele junto com o seu soldier, vamos ver como é que eles vão achar um espaço para poder entrar, agora ambas as equipes têm Uber, é uma situação de stalemate, estão querendo, a equipe da DST vai tentando achar um espaço, nossa senhora, KVM fez o Force ali bonito para cima deles, agora o Lug vai fazer o contra Uber para poder segurar o Lash, já cai o prédio, o dano vai acontecendo para cima deles ali no corredorzinho, muito spam, KSZ vai ser alvejado também, só sobra agora o Gohan e o Nemesis, vão ter que recuar, Gohan já até abandona o Nemesis ali, Nemesis faz a proteção ali do segundo ponto, segura o time deles o máximo que pode, nossa senhora meu amigo, KVM agora fez a aproximação, parte para cima do Demoman, Demoman vai ser alvejado agora, só sobra o Gohan, vamos ver o KVM agora, KVM indo para cima do Gohan com força, mas já chega o time para fazer a cobertura, KVM vai ser obrigado a recuar, não consegue levar o médico inimigo, porém consegue encapar o segundo ponto, vamos ver agora se eles conseguem partir para esse mid, e tentar dar um respiro né? É, agora eles fizeram certo né, foram, os dois scouts foram no lobby, tanto que o Sonic ele já estava lá, estava tentando fazer o backup, já tinha dois scouts lá esperando ele, então, você pode ver que a equipe da PH está aprendendo com os erros né cara, e olha o Fred, pegou o Urugui agora, olha o Fred agora acabando, mais uma vez com as chances da equipe da PH, a equipe da PH agora, engraçado né, a equipe da DCT já ganhou, o médico deles né, tem a vantagem, está ali tranquilo, estão com 90% de Uber, o time está com um certo receio de avançar, você não viu o time avançando, e todo mundo já está junto, Chavin está ali atrás também fazendo a cobertura ali pelo PC deles, está segurando o time, Chavin tomando o dano ali do prédio agora, nossa senhora, o prédio fez o Chavin, forte abraço amigo Chavin, você engoliu o tiro na cara, enquanto isso a equipe da DCT tem total vantagem desse Uber, não foi forçado, foi forçado agora, acho que foi desnecessária essa utilização, não tinha nenhuma chica, não tinha nada, mas em contrapartida também amigo, boa pique agora no prédio cara, levou mega aí, é aquele que eu te falei Temuginho, essa offclass do prédio é muito boa cara, ele consegue aí de sniper fazer um estrago aí, na equipe inimiga né, o que ele fez agora, ele conseguiu levar o demoman ali, levou o médico lá no meio, então é uma boa opção para offclass aí, é um ponto forte da equipe da DCT, você tinha me comentado sobre a situação dele de ser um bom offclass antes no pré-game né cara, perdão amigo, se tive que tossir, agora a galera está ali tentando farmar, eu estou achando que o pessoal está farmando, não, parece que está farmando na flecha, achei que tivessem esquecido do update, que devido ao update, farmar na flecha agora não compensa mais, é só farmar no, na médio de ganho padrão mesmo, infelizmente né cara, eu paro com essa nossa vantagem do competitivo, com aquela farmada mega monster, olha só agora, ambas as equipes possuem o Uber, a equipe da DCT está procurando espaço, parece que o combo deles vai abrir pelo lobby agora, a equipe da PH já está ciente do Uber deles, o Uber foi utilizado no lobby agora, faz a aproximação para cima deles agora, o Lug vai ser fortificado a forçar também agora, olha só ali, o prédio na direita também partido para cima deles, mas foi completamente alvejado e engolido, enquanto isso ali, a equipe da DCT tenta fazer alguma coisa pelo lobby, o Ash está ali, o Vinicão fazendo também a proteção, junto com o KSZ, KSZ também, nossa Chavin, que cabeçada nervosa tu deu, no rocket dos caras, só tem dois agora da equipe da PH vivo, a equipe da DCT tem tudo para poder fechar, KV foi alvejado, acabou meus amigos, vamos lá agora, vamos ver se fecha esse ponto, o Mag seguro máximo que pode, mas não tinha o que fazer mais, e está aí, 4x0 para a equipe da DCT. O Lug errou umas duas flechas aí agora, cara, que o KW ficou parado no ponto esperando, o Lug, o KW conseguiu fazer uma boa defesa, matou um scout, ele virou as costas para esperar a flecha, não sei porquê, e aí chegou o Sude ali, acabou matando ele ali, e a equipe inteira avançou, e capturou o ponto. Com certeza o KW cantou aquela música para o Lug, aí vem o desespero, machucando o coração. Olha só, o Nemez agora faz a aproximação ali para cima do conto, ele não pegou o vidão, enquanto isso, o KW tenta roubar o vidão deles, mas ele vai sendo muito punido com isso, Nossa Senhora! Mas que roquetada nervosa, Cavin, você engoriu, já não basta ser punido, ainda tem que ser punido com força. Bom tiro agora do Po, cara, impressionante, aí o KW acertou muito bom. A equipe da PH agora mais uma vez perde dois, era só o Po fazendo a aproximação por trás do Como, mas ele foi completamente alvejado, a equipe da DST faz o fechamento para cima da equipe da PH, a equipe da PH vai ter que recuar, Chavin tenta fazer alguma coisa dele pelo esgoto, mas ele foi completamente destroçado pelo Vinição, a equipe da DST perdeu somente o Homer, que o Homer faz aquele trabalho de escravo, entra, dá um dano e morre, dificilmente sai vivo, e faz a equipe da PH recuar, e tá aí, mais uma pressão da equipe da DST para cima deles. O que aconteceu foi que o Po, ele levou o Meg ali, cara, ele levou o DEM da equipe da PH, então, bem dizer, trabalho feito aí, né, para esse meio, agora o Lug da Pop na Uber. O Lug foi completamente forçado pelo KSzinho, vai ser obrigado a recuar, olha só, o Meg agora foi alvejado pelo Ash, o Wimby Rock também foi alvejado, o Chavin tentando fazer alguma coisa dele também, mas foi completamente destruído pelo Rocket do Po, só sobra dois da equipe da PH, a equipe da PH tá jogando muito aberto, tão jogando um pouco sem comunicação, você vê um jogador por um lado, um jogador por outro, só sobrou menos uma hora. O Lug conseguiu levar ali, o Sonic, cara. Bom, aquele fregzinho de Soldier, né, olha só a aproximação agora do KV, KV tá com pouquíssima vida, meu Deus do céu, destruído, meu amigo, a equipe da PH agora tenta fazer uma defesa só sobre o Mirog vivo, é pesar, e fim de papo, 5 a 0, passada de trator, da equipe da DST. Tivemos aí, de jogo aí, você pode ver que o nível do, do, dos jogadores, né, vem melhorando a cada, a cada jogo, né, que a gente vê. Agora, eu acho que hoje foi um erro de entrosamento aí, né, falta de entrosamento, na verdade, da equipe da PH, cara, porque foi aquela coisa que você falou, você ressaltou sobre os dois soldiers aí, eu esperava mais dos dois soldiers, né, tanto do Calmin, o Calmin fez coisas importantes ali, mas acabou que não conseguiu, né, a equipe também não acompanhou, eu vi o Lug errando um pouco ali, eu vi o Mega um pouco apagado, eu vi o Chavinho mandar bala, como eu tinha dito aqui no pregame, o Prodigy também, jogou muito bem ali no off-class, pelo Snap, jogou muito bem, o Sonic ali, né, sem comentários pro Sonic, jogou muito bem também, então, foi um resultado mais que merecido, tá. A equipe da DST fez uma parada bem interessante, cara, jogou completamente em volta do Demoman, o Demoman fez o seu trabalho, muito bem feito, com os críticos na mão, fez a proteção, entrou com o dano certo, você vê que teve uma hora ali no primeiro ou no segundo ponto que eles iam fechar, a primeira rodada, a segunda rodada que eles iam fechar, ele fez um avanço enquanto o time tava capando o segundo ponto, eles chegaram juntos, jogou ali a stick, pra poder tirar a senta que o Chavin tava fazendo, se não me engano, então, foi muito bem jogado da equipe da DST, a Prodigy foi aproveitar as oportunidades, fez um rollout excelente, comparado a equipe da PH, e tá aí, 5x0 pra cima deles. É, vamos ver as logs aí, Temuginho, vamos dar uma analisada, deixa eu dar uma analisada aqui nas logs. Deixa eu abrir, deixa eu ver se o .ss tá funcionando pra mim. .ss na mão. Temos as logs aqui, rapaz, em questão de dano, o primeiro dano, o primeiro dano foi ótimo, o cara que mais deu dano foi o vinição, maluco, fuga o Sonic, 21 barra 5, 5,600 de dano. É, e também foi top frag, 21 barra 5, cara, 13 assistências aí, então, jogou muito bem, cara, 9 caps, muito bem, muito bem, a participação do Sonic nessa partida. Olha, ressaltou também que não só o Ash, tava com isso tudo também, né, meu camarada, mas o Gohan também, né, como médico, vamos ver agora o médico ali embaixo, 13,600 de cura contra 11,800 do Lug, tá, tava uma cura relativamente boa pelo pouco tempo que teve, a gente tem aí, duas mortes somente por parte do Gohan, Gohan morreu somente duas vezes, enquanto o Lug morreu cinco vezes, zero drops por parte do Gohan, Gohan conseguiu utilizar de uma forma geral, nove cargas, né, sendo cinco de Critics, quatro de Mad Gun, de Uber, o Lug somente quatro, também o Lug foi bastante alvejado, até dropou uma vez de bobeira, deu um molho pra Kojak, as curas acontecendo ali sempre, na parte da equipe da PH, rolando em volta do Chubb, Chubb que joga de pocket, se não me engano, e da equipe da DST, como teve bastante jogo em volta do Nemesis, em volta do Demoman, maior parte das curas foi em cima do Nemesis, e bom galera, fim de papo nesse primeiro showmatch, a equipe da DST passando o trator 5x0 em cima da equipe da PH. Outra coisa que você pode ver ali, temos, Jim, rapidinho, só voltando um pouquinho pra logo, é que o Lug pegou muita cura, o Sonic pegou 24% de cura, mas até que o próprio pocket, pra você ver aí, como a equipe da DST estava buildando o Uber, estava forçando a estratégia do Scout Pocket, que o Sonic sempre os posts era com ele, então assim, foi bem legal essa parte dessa estratégia, você vê que a DT é um time bem organizado, o time da PH ainda não se encaixou, eu acho que precisa de mais entrosamentos aí, pra eles poderem fazer um bom torneio na Gladiator. É, vamos ver agora, bom, isso é um showmatch, né cara, tem equipes aí que estavam treinando, tem outras equipes que não estavam treinando, o que importa mesmo, é o desenrolar da parada dentro do campeonato, né cara, isso é o que a gente está esperando. É verdade, e a gente espera aí que seja um torneio bem disputado, esses foram apenas dois times, aí tem mais dez ainda pra apresentar pra galera, e vai ser bem emocionante cara, quem não conseguiu se inscrever ainda, quem não conseguiu se inscrever seu time, está perdendo cara, porque está bem emocionante aí, pelas lines eu estou vendo aí, que vai ser muito jogo bom aí nesse campeonato. E meu amigo Bruno, depois desse jogo, a gente tem mais algum outro jogo hoje? Cara, a gente está vendo aí, parece que tem My2Kill, My2Kill, contra Serac, que é o time do Daniel Luiz, eles estão se organizando aí, então vamos ver o que é que rola aí, se a gente vai conseguir fazer essa transmissão pra galera, se conseguir, a gente avisa vocês aí, eu acho que o mapa tem o gente, é o mapa que foi escolhido, eu acho que é Sunshine, eu não estou bem certo, mas eu vou ver aí, a gente vai dar uma olhada aí, e voltamos com mais notícias. Então, galera, vocês aguardem aí, a gente vai dar uma olhadinha, dar uma confirmada com os times, qualquer novidade, avisamos vocês por aqui, ou talvez no nosso grupo de Steam também, já que a maioria já curte, está presente lá, a gente faz um anúncio pra vocês, se quando for rolar, e se for rolar, beleza? Fiquem atentos aí, e não saiam daí, voltamos já já.